Niii... Pá! Ô menino, a gente vai continuar com a história lá do Museu do Vaqueiro. A conversa com o Marco Lopes ainda vai render bastante. No continuar dessa prosa aqui, meu povo, o Marcos falou de como surgiu a ideia de fazer um museu pra guardar a história do Velho Nordeste. Explique-se aí, seu moço. Bom, começou de tanto ver, digamos, desaparecer, de tanto ver o nordestino ser discriminado lá no Sudeste. E tem tanta história de pessoas que vão pra lá e tem discriminação dos sudestinos. Que o nordestino só serve pra pedir dinheiro, pedir esmola. E, na verdade, nós temos uma história riquíssima. Aí comecei com o Vaqueiro porque, na verdade, foi o Vaqueiro aqui no Nordeste que fez o papel do desbravador, o papel lá do bandeirante. Então, esse papel do bandeirante de desbravar, de ser aquela primeira pessoa a demarcar os limites daquela propriedade, daquela região, lá no Sudeste, foram os bandeirantes. Aqui foram os vaqueiros. Por exemplo, esquecem que foi do Nordeste onde a primeira mulher lutou pelo direito de igualdade, né? Que foi Nisa Floresta, aqui do Rio Grande do Norte. Esquece que foi Joana Alamartine de Faria que instituiu o voto feminino na América Latina em 1929, 1927, não me lembro bem, mas mais ou menos nessa época. E onde a primeira mulher aqui no Brasil a ser prefeita, Alzira Soriano, na cidade de Lages. E essas pessoas do Sudeste, que se acham evoluídos, chegaram até a caçar esse mandato, né? Lá na época, o Rio de Janeiro era a capital do país, caçaram o mandato de Alzira Soriano. Então, esquecem de tudo isso, mas foi criada uma coisa específica para o Nordeste, no caso do Vaqueiro, que é a roupa de couro, a cela que ele usa, o peia-boi, que eu lhe mostrei há pouco, e outras coisas mais usadas aqui pelo Vaqueiro, até a sanfona, você vê a música, o fole chegou aqui por volta de 1875 com os imigrantes alemães e italianos. Mas o nordestino recebeu um fole aqui de um mercador, de um mascate, certamente árabe, judeu, que trazia no lombo de algum burrumulo, e pegou aquele instrumentozinho pequeno e começou a adaptar e criou um tipo diferente de música, criou um tipo diferente de afinação, que hoje só existe aqui no Brasil, só existe aqui no Nordeste, não existe partitura para afinação, para o tipo de toque do fole do oito baixo aqui do nordestino. Será que isso não tem valor? Será que o pessoal do Sudeste sabe o que é isso? Por isso mesmo que está nascendo esse projeto do Museu do Vaqueiro. Inclusive, nós estamos mostrando aí uma estrutura que já está sendo montada aqui, é nessa estrutura que vai ficar a sede do museu. É, nessa estrutura vai ficar, por exemplo, a casa, o Vaqueiro, vai ter a casa do Vaqueiro, que já é uma casa pequena, humilde, certamente de taipa, coberta com ramos, com folha, como era antigamente, de oiticica, que é uma árvore que geralmente não tem aqui nessa região, vem do sertão. E essa outra casa é uma casa maior, que seria a casa do proprietário, casa do chefe daquela clã, daquela região toda, onde se criava o coronel. O coronel, é o coronel daquela época. E é claro, já estão começando a chegar os patrocinadores para se ajudar nesse projeto. É, chegou recentemente o Banco do Nordeste para dar uma grande ajuda, espero que outros patrocinadores também apareçam, que o projeto não é simplesmente, não é somente a construção dessa casa, é na verdade um parque temático e uma coisa viva, onde irão acontecer as pega de boi, as vaquejadas femininas, como você foi a primeira pessoa aqui a filmar, a primeira vaquejada feminina do país, talvez do mundo, porque se a vaquejada é brasileira, aconteceu aqui a primeira vaquejada feminina. Então a coisa viva, é um museu vivo, que vai ter sempre acontecimentos retratando, como é que diz, a pecuária, a vida de outrora, mas nos dias atuais. Então, é ou não é um trabalho arretado esse? E se você, empresário, quiser patrocinar, a Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura facilita para todo mundo. Nós aqui da Companhia do Vaqueiro, apoiamos totalmente, viu? Iniciativas como essa aí do meu amigo Marcos Lopes, a gente tem que louvar, tem que parabenizar e a gente espera que ele consiga muito mais apoio. A Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo está aí para poder fazer com que mais patrocínios cheguem para o Museu do Vaqueiro. Está terminando a sua Companhia do Vaqueiro, deixa eu mandar aqui um grande abraço para Anilda e para a Patrícia da Constumais, para a Carla Juliana e para a Carla Juliene de Tangará, todo mundo assistindo a Companhia, né? Alemão Vaqueiro, Itanildo e Eurima da equipe de vaquejada do Parque Francisco Calendé em Serro Corá e para o meu amigo poeta Bob Mota. Companhia do Vaqueiro está indo, mas não esquece, canal 51 todos os dias tem Companhia do Vaqueiro aqui para Natal. Grande abraço para vocês! Uma cancela Nhi-pa!